Sim ou não? Não é porque a gente tem que trabalhar objetivamente, sim ou não? Tem que ter considerado a gente que explica, né? Ok, então o senhor está me concedendo a palavra agora? Sim, tem a palavra, guardadora. Para dizer sim ou não. Não, me permita fazer aqui a consideração com todo respeito à condução do senhor e mais uma vez levando sua iniciativa. Primeiro, doutor Duleman, dizer que não é questão de uma hora apenas. Tem divergência também no domingo, no toque de reconhecer... Outro item, outro item. Nós estamos falando de itens, nós estamos... Eu já estou exatamente... Só deixa eu terminar, eu só queria me ouvir, por favor, deixa eu terminar. Tem outro item, guardadora. Eu quero aqui fazer um apelo, inclusive, ao senhor, com todo espírito público, tão relevante que o senhor tem. O decreto de referência existe, é o do Estado. Não é a ordem dos ministérios públicos, inclusive, para o Guilherme. Governadora, a senhora está fazendo uma fala aqui, está fora de ordem. Está fora de ordem. E a minha palavra é manter a vigência do decreto em terça-feira, doutor. Não, eu venho para defender o decreto, eu encerro a audiência. Como? Se cada um veio para defender o seu decreto e não para buscar uma convergência, não tem razão de ser audiência. Se cada um veio para defender apenas o seu decreto, não tem razão de ser audiência. A convergência nós queremos. É multar o decreto em terça-feira, doutor Guilherme. Não é isso? E continuar com as discussões jurídicas? É isso que o V. Exª quer? É, não? O V. Exª está defendendo o seu decreto. O prefeito também está defendendo o dele. Nós não estamos aqui para isso. E o mediador não está aqui para isso. Nós não viemos aqui para cada um defender o seu decreto. Nós viemos aqui em razão... Não, a senhora não fala como está de comigo. Cada um fala de uma vez. Essa é a posição do governo do Estado. Nós não estamos aqui para debater. Nós estamos aqui para encontrar pontos. O V. Exª está dizendo que existe decreto referente. Não existe. E se existisse, nós não estaríamos aqui. O prefeito diz a mesma coisa. A divergência é que nos trouxe aqui. A divergência é que levou a judicializar. A divergência é que é o motivo da audiência. Buscando uma convergência. Agora, se V. Exª não arreda o pé e não tem proposta, a gente prossegue para outro item. V. Exª quer falar no domingo. Isso é motivo de outro item. Eu estou com vários itens. Então, a melhor maneira de resolver várias questões é resolver uma de cada vez. Então, com relação a esse item, V. Exª permanece inalterado? Com relação a esse item? O horário? Sim ou não? Como é? Com relação a esse item que foi falado, do toque de recolher. A proposta da Prefeitura é ficar de 21 às 6. Eu pergunto a V. Exª. Você concorda ou tem uma contraproposta? A gente respeita as posições do senhor, dos demais, mas com base no poder científico, nós mantemos até quarta-feira a inteligência do decreto, o toque às 20h. Essa é a proposta.